Boa noite. 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 E aí . . . O que é que é que é que é que é? Não há nada de mim, mas não há nada de mim. Minha limita é uma limita, fogo, fogo, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Não há nada. A limita é uma limitação de mim. A criança se preocupou com as crianças, que eles não se preocuparam. Eles não se preocuparam. A gente não conseguiu pagar a limitação. A limitação de mim. Depois de mele, eles saíram em mais. Eles estão ficando com as limitações. Eles estão ficando com as limitações. E aí E aí MIA NURAE QUE VAQUIL KANTH UNKE PRATISHTHAANUKUL US SE JADHA GAURAM MAIN HUA VAQUIL JAMIN POR AAK AAK POR TO NAHI BAIH SAKTA USKI BARIAATHA KA BICHAR TO RAKNA HIN HOGA DIVAR ME DOS KUPDIYA GARDI GAYI UNPOR LAKDI KA EK PATRA RAKHA GAYA PATRA POR TAGESKA KALIN BICHHAAYA GAYA VAQUIL SAAM RAJA BHOJ KITA NENSE HAASAN POR VIRAJE NURAE NE UNHE PANKHA JALNA SHURUK KIA ADALATO MEAN VIRJLI KE PANKHA RAHTAY HIN KIA YAHA MAAMULI PANKHA BHI NA HO KANUN KI GARMHI DIMAARG POR CHARD JAYEGI KINAHI VAASKA PANKHA AYA DOORE HAWA KARNEE LAGAYA MAALUM NAHI PANKHA KI HAWA SE YAH PANKHA KI CHOD SE VAQUIL SAHAB SWARV LOKG SE PRITTIV LOKG PAN PAHUNCH GAYA YAHANI VO UPAS NIECE GILGAYA YAHANI VO UPAS NIECE GILGAYA YAHANI UNKA MAATI KA CHOLLA MAATI MEN MİL GAYA AFI BADHE JOR SHOD SE MAATAM HUA VAKIL SAHAB KI ARSTIK GURY MEN DALDI GAYA YAHANI VAKIL SAHAB KA BHI BOHI BAHAN GUA CHO PAHLAYE WAALE VISHTIKA HUGA TATIKO BHI CHAKNA CHURD HO GAYA ABRAHA MAAMULI PANKHA SIPAAHI USE CHATPAD GAUNKA PAHERA DENEKA CHARGE MIL GAYA LLEKIN PULIS KA SIPAAHI KOI SAADHARAN DRIKTİ TOO THA NIN CHO AAPNE PAHERON CHALAYE VE PAHALKHI PAH CHALAYE GAYAE AND A aquase somebody said SMKURI MAAMULA AND A CAP TALK BHAALBA PU RAAB EVES Então, o nome é a gente que ele faz um grande em um dos e ele se torne à um dos, e ele foi um dos, então ele lembra que ele fica bem, ele tem uma sensação para ele que ele pode botar os tontos, que ele pode botar contra os tontos, mas eles podem botar contra os tontos, mas eles estão sendo seguidos, eles podem botar os tontos. Seu o dia, o dia, o dia foi perdido, E aí E aí E aí O que é a minha amiga? Chimta. Saarei melei mei tujhe orr coi chixi não me li. Cho ya lohe ka chimta uỡta lái. Jainé. Aamii mei toh socha tha. Ki moi chimta lę ke jab dadhi ke haat mein dunga to dadhi bolo khush ho jai. Léki ni haa ulta ho gaya. Dadhi gusça ho jai. Kyo hon gai? Coqui aca joh piasa usne dia tha. O piasa vaapas usne kis mean kharch kar diya? Chimta mein. So bolo kia pure sa меня tu kiaise ra. Kuch nahi khuya, Apesar de um dia muito longe, não se tornei, não se tornei. Isso é um problema com o pai. Então você disse que você não sabe se preocupar com o pai. Você tem que entender. Não tem que entender. Amey tem que apraxado com a vida. Amey tem que apraxado com a vida. Amey tem que apraxado com a vida. Mas o que dizia que ele estava a vida? Aparxi com a vida com a vida. a tawê se jale-jate-te is-lhe-me-ne-e-s-h-t-e que é-mulha-se-ne que tu-jo-rupa-te-bunyate-ho que tu-mai-re-ha-te jale-jate-te is-lhe-me-je-te-me-ra-dhi-a-da-ya e-mai-e-e-c-t-e-t-a-t-t-um-ha-re-he-le-ta-ra-ya e-mulha-ka-k-rood-t-t-t-e-s-ne-e-me-e-badal-gay-a bê-un-e-h-h-h-e-h-h-e-h-hue-h-h-ta-h-h E aí 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 E aí